Música Hey amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio da nossa incrível série de Bulk.io Olha só, já comecei muito bem, não é mesmo? Eu nem conheci o mapa e já saí aí de uma forma bem serelepe Mas galera, é o seguinte, eu sei que vocês estavam com saudade E eu estou aqui justamente para trazer para os meus amiguinhos lindos Olha só, tá vendo só? A gente perdeu aquela, mas acabou ganhando essa, sabe por quê? Porque nós somos assim, a gente faz as surpresas Meu Deus, o que é isso? Todo mundo morreu Reu, reu, o GD Wender ganhou, parabéns GD Wender, você é incrível Estou jogando aqui no Quick Play galera, então assim A gente tem que explorar, a gente tem que tentar o máximo Não, 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 não vai nem ter como a gente chegar lá GD Wender está sensacional, tinha que ter GDzinho no lado Esse cara é incrível Ô louco mano, fizeram o mapa do jogo mais difícil do mundo Como assim meus amigos? Olha só, já faleceu E tá muito parecido, tá muito parecido e morreu Não, aí já é abuso, aí já é abuso E a gente vai ter que melhorar nossas habilidades aqui Porque não é possível isso galera, a gente tem que dominar Com licença, eu quero o seu solzinho, eu quero o seu solzinho Mas e se a gente caiu fora do mapa? O que acontece? Não acontece nada Ah, joguei o cara pra fora Vamos tirar aqui a posse dele Sai daqui rapaz, que esse mapa aqui vai ser meu Sai daqui O que aconteceu? De uma forma tão fácil agora O que aconteceu GD Wender? Alguém utilizou o Kriptonite E você? Fala pra mim o que aconteceu Eita que esse mapa aqui parece meio suspeito meus amigos E tem um cara com lag, ele tá causando um lag Esse Kelo My King, o cara tá causando um lag, mano Ô louco, bicho, louco, bicho, louco, bicho Ai não, 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 não Volta com o The Sword, volta com o The Sword Morri O cara tá causando um lag, mano O cara tá causando um lag ali Esse Kelo Warn Frondes E isso atrapalha a nossa jogatina, entendeu? O que que tá rolando aqui? Que tá meio todo mundo parado É como se fosse o fim do mundo, entendeu? Sai daqui seu cachorro Mas é muito ousado, você sabia? Mas é muito ousado mesmo, muito ousado Como assim o cara pega tudo pra ele ali? Como assim, mano? Como assim, galera? O que que a gente tem que fazer aqui? Olha lá, o cara tá causando lag, mano O cara não para, mano O cara não desiste disso O cara tá causando vários lag na sala, mano Ele ainda morre ainda, né? Olha só, vamos tentar tirar esse noob daqui Faleceu Seu Ô louco, mano Como assim, noob? E morreu Riu, riu Ó, consegui empatar com o Gideon Wender Que ele tava parado Ele não sei por que motivos Ele estava parado, né? E aqui, galera A gente tem que bater ali rápido Não era bem aí Mas a gente tinha que bater naquele pontinho verde Ele justamente pro outro mapa do inimigo Ser retirado, né? Mas Vamos ver no que vai dar isso daqui GT Lucas acabou de entrar Que bonito Ó, o mapa do trem, galera Que da hora, mano Ô, os mapas Mas por que? Era pra bater na montanha ali Não era pra ter saído do mapa Godezorge Mas os mapas aqui estão muito bem desenvolvidos Caramba, sensacional A ideia da galera aqui No bonk Cada vez mais bonito E eu sempre me surpreendo Quando eu vou jogar Sério É muito da hora E olha só Estamos em mais um mapa aqui Quadradinho O que que foi isso? Meu Deus do céu, GT Lucas Eu não sei o que aconteceu aí com você, amiguinho Mas Parece que você acabou falecendo Não é mesmo? O cara lagado ganhou Tinha que ter um cara lagado, né? Como pode? O cara sabe que tá dando lag Mas não vaza, né, mano? Ô, ô, ô Ô Toma O que que tem que fazer nesse mapa aqui? Eu acho que é só isso, né? Eu acho que é só isso Ô, louco, mano Que da hora Tá, vem aqui Vem aqui, noob Venha Ô, louco O GT Lucas voltou de uma forma épica, meus amigos Sai daqui, rapaz Sai daqui, seu cachorro Agora eu vou pegar Toma Toma também Vai lá pra cima Vai lá pra cima O noob faleceu Olha só O GT Lucas morreu também Godedote está com 4 pontos Empatado com o próprio lag da Sálaga, meus amigos E vamos aqui Vamos então Ó Já joga o GT Lucas pro lado ali Tchau, tchau GT Lucas É nozes E agora vai ferrar Porque esse cara está com lag Eu tenho certeza que ele vai subir Na hora errada Quer ver, ó Ele está ali pulando Olha só Vai achar que vai pegar aqui, amigão Só que não Você demorou demais Entendeu? Yeah Nossa, mas que mapa bonito Eu tenho quase certeza que tem que bater ali, ó Eu sabia, mano Eu sabia Por isso que eu pulei Eu tinha pulado justamente pra tentar Passar essa galera Mas o cara acabou se matando Sozinho Incrível Incrível a habilidade dessas pessoas aqui do Bolki Viu, mano Olha só Opa Não, 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 não Esse mapa é tão bonito Tão colorido Tão maravilhoso Só que Tinha que matar logo eu, Bolinhas Essas bolinhas roxas aí Não são minhas amigas Só o GT Lucas também Acabou morrendo sozinho Assim como eu E o lag saiu da sala E o GT Notch entrou Olha só que legal, meu Eu estou vendo que tem bastante gente que utiliza a tag aí E está jogando o Bonk até hoje, né Eu acho que a gente tem que ir lá pro outro lado Nossa, estou meio confuso Quem sou eu aqui O GT Notch parece muito comigo Ai Ah, não deu Eu confundi com o GT Notch Porque o GT Notch está com a skin Bem parecida com a minha Como vocês podem perceber E eu confundi Porque duas skins É complicadas, né É complicadas Como é que a gente vai trabalhar desse jeito Com duas skins parecidas Eu sei que o nome é diferente Mas confunde bastante A nossa visão Toma Aê GT Lucas Faleceu Seu 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 Olha só Vamos tirar o GT Notch daqui Sai daqui GD Notch Meu clone da sombra Venha cá Vem Ô louco bicho Eita, olha a briga Olha a treta Olha a treta Vamos tirar o GT Notch daqui Tiramos E tiramos E tiramos Olha só Que épico Muito bom GD Notch Você jogou muito bem Só que o Godenot Dominou essa partida E olha só Que mapa é esse Parece que é uma Quem sou eu aqui Parece que é uma Planta carnívora Cara Que sensacional E ela está fechando E se encostar os dentinhos dela ali Vocês estão ligados que mata, né Mas para que encostar Se a gente pode tirar as pessoas daqui Ó Não Bati aqui nela Ainda bem Nossa Que susto, galera Mas olha só O movimento Dela, galera É sensacional Muito bom Demais Os mapas aqui estão criativos demais Eu estou até assustado Com tanta criatividade E como eu amo esse jogo, galera E me desculpe por ter demorado Em trazer um novo episódio Me desculpa mesmo De coração, galera Eu estava tendo problemas com o site aqui Eu não sei o que estava acontecendo Não sei se era o meu Google Chrome Se era alguma coisa do navegador Mas agora tudo se resolveu Tudo normalizou do nada Não fiz nada Eu sozinho assim E eu acabei de vencer E cadê eu? Eita Nossa senhora Não era para ter feito isso Meu Deus do céu A Juliana Gamer Acabou de ganhar Sem fazer nada Meu Toma muito cuidado Com aquele mapa Porque ele é bem perigoso Ele é muito perigoso Olha só Olha só E o GD Lucas Está causando lag agora O que está acontecendo Com esse pessoal? O que está acontecendo Com essa internet Meus amigos? O que está acontecendo Com essas internets? Não pagaram a conta O que é isso? O que está acontecendo? E aí, Julia Gamer Tudo bom, amiguinha? Você parece que está Meio exaltada Você parece que está Meio exaltada Juliana Gamer Você parece que vai morrer Juliana Gamer Conseguimos galera Estamos quase evoluindo Para nível 20 Finalmente Vamos que vamos Meus amigos Vamos que Já se foi Um Já se foi Um Vamos lá Vamos mandar Essa pessoal Para fora do mapa Eita Goldenote Vai com calma Olha só Calma Tenta não pular muito Porque o negócio Está insano Olha só A gente bate aqui assim Subiu Subiu Olha a física Olha a física Calma aí Volta Volta Toma Boa Ainda bem que ela morreu Primeiro do que eu Porque eu senti ali Que eu ia perder Né meus amigos E esse mapa aqui É sensacional Eu gosto muito desse mapa E você precisa tirar As flechas dali E dominar aquele ponto Na qual está aparecendo ali Não é mesmo Então Toma muito cuidado Toma muito cuidado E aí GD Lucas Tudo bom amigão Você parece que veio Sempre por aqui Sai daqui amigão Oh louco O meu personagem Explodiu na ponta da flecha Sensacional Vai lá Eu quero ver Que vai ganhar Dos GDs aqui Quero ver Que vai ganhar GD Note Ou GD Lucas Eles estão em uma batalha Incrível entre os dois ali Mas um desiste E o GD Note Pensou De uma forma inteligente E conseguiu tirar O GD Lucas Da partida E parabéns A vocês dois Porque esses dois São lindos demais Porque né Galerinha aí Que é inscrito Olha só Kamehameha Versus Sei lá Outra coisa ali O cara simplesmente Teletransportou pra morte Vocês viram Onde que a gente está Tinha tipo Dois Kamehamehahs ali Tinha um Kamehameha E um outro Que eu não sei galera Acabei de tirar A Julia Gamer ali Beleza Quem será que vai morrer A Julia Gamer já se foi E aí GD Lucas Como que vai a vida Amigão Errei Eita Errei aqui Os meus cálculos Estavam certos Opa Tomou hein Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Ele vai pular E a gente vai bater E agora É agora meus amigos É agora E agora Que tiramos ele do mapa Será que ele vai voltar Eu acho que não Voltou Como assim meus amigos Como assim mano Ah não 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 Volta Godesord Volta Godesord Ah O Godesord foi levado pra longe Meus amigos Infelizmente Ele não aguentou O impacto De GD Lucas O que que é isso Dois dragõezinhos Soltando fogo Oh louco Ah não Mano Eu fui mandado Pra outra galáxia Agora Porque sério Que impacto forte Que eu levei Olha só esse mapa aqui Esse mapa aqui Parece ser bem serelepe Não é mesmo Ai caramba Não 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 Todo mundo morreu Esse mapa aqui Deixa eu ver Eu nunca joguei esse mapa Mas eu tô sentindo Que a gente tem que Pular E dominar aqui Olha lá Vai domina 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 Não Esse GD Lucas Tá jogando demais O que que tá acontecendo Com você GD Lucas Você está ganhando todas as partidas A gente tem que bater rapidamente Ali vai 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 Batemos Batemos Tá levando pra lá Tá levando pra lá Não 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 Caiu 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 Ih faleceu Ah Ih Julia Gamer Ih Julia Gamer Ih Julia Gamer Sai sai Não gosto disso Eu não gosto dessas coisas Não 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 O que que é isso Olha eu tenho Eu tenho uma lança Foi tipo Naruto E Sasuke ali né Ué O que que é isso aí Ô louco Tomou uma martelada Mas de novo O GD Lucas Toda hora O GD Lucas Tá ganhando mano Como assim cara Que absurdo O cara não deixa ninguém jogar Mano Como assim Mas o que que foi isso Sumiu O que que aconteceu com o GD Pirilampo mano Simplesmente sumiu meus Saudades de quando eu gostava de elevadores Sério Eu gostava muito de elevadores antigamente Ih GD Lucas vai morrer É Até que enfim né meu Tá toda hora ganhando Falta um ponto pra gente chegar No número 10 meus amigos Olha o mapa do Muppie.io Iacreditável Sai daqui Pig Sai daqui Pigzinho Não é possível Não é Nossa senhora O que que a Julia Gamer Tava fazendo lá Ah Ela que era o porquinho Agora que eu vi galera Nossa Eu achei que o porquinho Estava andando Por conta Da gente batendo nele Dos impactos né Que a gente tava fazendo Olha só Será que tem como uma pessoa sair dali Será que é só uma pessoa Eu acho que não hein galera Parece que não Ah Ué Que que é isso Que da hora Então se a pessoa for retirada Ela morre Nossa É muitos mapas novos aqui Agora esse eu conheço Esse eu conheço Eu acho que o último episódio É até referente a esse mapa Que é porrada na cara Só foi falar É incrível né mano É só foi falar Não é mesmo Boa GD Pirilampo Ganhou aí o seu pontinho O GD Lucas está causando lag No server aqui Olha GD louca GD louca Para de pirilampar Olha só O negócio descendo Vai bater E é gol E faleceu Olha Meu Que mapa lindo né meu É uma folha E morreu Ah eu achei que a ponta do lápis Matava mano Comazinho meus amigos Comazinho mano Não mata não Toma Boa GD E é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Bonk.io aqui no canal E se curtiram Não esqueçam De deixar aquele gostei Clica logo abaixo Vai demorar um segundo Do seu tempo Para você clicar nesse gostei E você vai ter ajudado Muito galera E comente logo abaixo Bonk.io Eu quero saber Se vocês são bons Se vocês são bons Você vai falar assim Eu sou bom No Bonk Eu sou bonk Eu sou bonk Comente aí Eu sou bonk Ponto E é isso então meus amigos Vou ficando por aqui Até a próxima então Um abraço E falou Tchau 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 Tchau